Olá, você sabe qual é o presidente que governou menos tempo o Brasil? Antes, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos com 1.330 inscritos. O presidente que governou menos o Brasil foi Carlos Coimbra da Luz. Ele foi o nosso décimo nono presidente. Nasceu em Três Coração, dia 4 de agosto de 1894, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 9 de fevereiro de 1961. Ele era um advogado, um professor e um político brasileiro. Ele governou o Brasil como presidente do dia 8 a 11 de novembro de 1955, tornando-se o presidente que governou o Brasil menos tempo, apenas três dias. O seu sucessor foi Nereu Ramos. Você sabia dessa curiosidade? Se você sabia, curte o vídeo. Se você não sabia, comente aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal.